Hoje, segunda-feira, voltando à casa, as sessões presenciais aqui no prédio da Câmara Municipal de Presidente Dutra. Treze vereadores compõem o Parlamento. Na sessão de hoje, dessa abertura, somente a vereadora André do Jurandir não compareceu à sessão da Câmara Municipal, mas justificou o porquê da sua ausência. Seis projetos de lei, duas indicações, uma monção e três requerimentos. Esse é o saldo da sessão que voltou a ser presencial aqui no prédio da Câmara Municipal. E você acompanha também, além da presença dos vereadores, você acompanha também pelas redes sociais. Conversando com o vereador Sinaldo Bezerra, que apresentou na sessão de hoje, vereador, uma monção de número 05-2021, monção de apoio ao projeto de lei federal, que tramita no Senado Federal. Por que dessa iniciativa? Bom dia a todos. A iniciativa é de apoiar aos nossos enfermeiros, ao técnico de enfermagem e ao porteiro, porque eles ganham muito mal. O piso salarial do enfermeiro hoje, Paulo, está em torno de R$ 1.500. Uma pessoa que está dando a vida, trabalhando nessa epidemia e o técnico de enfermagem também. Estamos aqui pedindo ao poder municipal que mande ao governo estadual, que o governo estadual chame a nossa bancada de deputados federais e senadores, que aprove lá no Congresso Federal, que iremos dar uma condição de vida melhor para essa classe, que é uma classe que está desamparada há vários tempos. Um enfermeiro que estuda cinco anos, que se forma para chegar e ganhar R$ 1.500,00, é muito pouco. Um técnico de enfermagem que estuda dois anos e meio para ganhar R$ 1.100,00, é pouco. Vamos ver passar essa batalha para os nossos senadores, para os nossos deputados federais, que as câmaras municipais estão dando total apoio a essa classe. O apoio esse que todos os colegas votaram nessa sua moção, né? Todos os colegas me apoiaram e só quero agradecer a Câmara. É um parlamento livre, um parlamento que está preocupado com o bem-estar do nosso povo e da nossa cidade. Vereador, os trabalhos dos vereadores voltando à casa, né? A primeira sessão no prédio da Câmara Municipal. Diferentemente, é claro, dessas reuniões que são chamadas de reuniões online, né? Retornamos agora à nossa casa, retornamos ao nosso palácio, né? Vereador Jean Carvalho. É muito bom estar aqui. É a primeira sessão ordinária dessa nova legislatura, que se encontra aqui na Câmara Municipal de Presente Lutra. Fizemos algumas sessões ordinárias, Paulo. É... lá no prédio da UAB e algumas sessões remotas, via o Google Meets. Agora voltamos para cá, que é a nossa casa de fato, né? Aguardamos também a população de Presente Lutra para vir acompanhar, ou que acompanhe presencialmente, ou que acompanhe em modo remoto aí pela TV, pela rádio, enfim, pelas redes sociais também, que está sendo transmitido. Uma sessão importante, como você viu de muitos projetos de lei, indicação, moção, requerimento, né? De fato, a Câmara mostrando serviço nesse período de pandemia. Então, muito bom estar aqui, de volta, e apresentando projetos e fazendo votações e declarações para o bem de Presente Lutra. Nesses projetos apresentados hoje, teve um seu, né? Projeto seu, que é da denominação de logradores públicos, lá da rua do bairro Joaquim Figueiredo. Bem, esse bairro ainda é o bairro Italar. Ele vai ser transformado em Joaquim Figueiredo, nesse caso, o prefeito sancione, né? Então, quando eu estive lá, lá tem as ruas que estão sem nome. Os moradores, de modo informal, já nomearam, inclusive colocando placas, né? Então, foi uma solicitação dos moradores, liderados ali pelo Manuel Matheus, né? Que é policial, solicitando alteração de nome. E eles fizeram a indicação dos nomes, que é a que eu sugeri na Câmara, foram aprovados e vai para a sanção do prefeito. Então, uma solicitação da população, essa mudança de nome, de ruas que estavam, vamos dizer assim, ainda sem nomenclatura própria. Eu converso com o presidente da Câmara Municipal de Presidente Clouto, vereador. Hoje, voltando aos trabalhos presenciais aqui no Palácio Jean Carvalho. Isso, graças a Deus, depois da aposta, é a primeira sessão aqui na Casa do Povo, na Câmara Municipal. E eu só tenho a agradecer a Deus por ter dado essa oportunidade de a gente estar aqui hoje, todos saudáveis. E hoje nós aprovamos vários projetos de lei, requerimentos, indicações, uma sessão tranquila, os vereadores trabalhando em prol do povo de Presidente Dutra. Requerimento, projetos, isso mostra também o comprometimento dos vereadores com a população. Isso, é o comprometimento dos vereadores. Vereadores têm que fazer pedidos, indicações, requerimento, moção, projeto de lei, que é o papel do vereador. E hoje aqui, quase todos os vereadores usaram a palavra, manifestando apoio, votando favorável naquilo que é de interesse do povo de Presidente Dutra. A presença de 12 dos 13 vereadores, mas ainda não aberto para a população, né? Não, ainda não. Sessão restrita só para a imprensa e servidores da Casa, assessores e vereadores.